Olá, vamos ao comentário de rádio para esta quarta-feira, dia 10 de março, vai para 300 emissoras, que a essa hora já o terão publicado. E não esqueça de se inscrever. Se ainda não estiver inscrito, junte-se a nós, você será bem-vindo. E, ao final, não esqueça de dar o seu like, o seu dislike. Bom dia. Supremo tentou decidir ontem, na segunda turma, a ação de suspeição de Sérgio Moro, movida pela defesa de Lula. O ministro Gilmar Mendes quis julgar, embora Fachin não quisesse, Fachin pediu para adiar. O ministro Gilmar Mendes disse, não, vamos julgar agora. Só que não adiantou, porque o ministro Nunes Marques pediu vistas. Aí vai prorrogando esse suspense. Será que não pensam que isso tem consequências? Ah, no mercado, o mercado é nervoso, aí o dólar sobe. Sim, só que se o dólar sobe, né? A agricultura, por exemplo, que depende de importação de alta tecnologia, de insumos para fertilizantes, de defensivos, né? Acaba pagando mais caro. A gasolina e o diesel ficam mais caros com o dólar mais alto, né? E todo mundo que precisa importar alguma coisa, inclusive alimentos, material de indústria pesada, tudo fica mais caro. E é como aconteceu quando o Fachin anunciou a anulação de processos onde havia condenação por parte de Sérgio Moro. Agora, achei estranho. Sérgio Moro só tem uma condenação contra Lula, só do triplex. Mas anulou os outros? Lá da 13ª vara? É estranho isso, né? E muito estranho que foram processos que passaram pelo Tribunal Revisor, que é o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, e na terceira instância também. Discutiu isso durante cinco anos, ano superior do Tribunal de Justiça. E ninguém percebeu isso. O Fachin milagrosamente diz que estudou o assunto, aproveitou-se, dado que o Supremo anda separando, deixando em Curitiba só o que é da Petrobras. Agora, o fato que a OAS, que é de Atibaia, que é do caso triplex, a OAS estava ligada na Petrobras. O debrecha é a mesma coisa. Tudo tem a mesma matriz, que era dilapidação pela corrupção da maior estatal brasileira. Mas, enfim, a gente vai acabar com um tempo entendendo essas coisas. Bom, e por sua vez, o juiz da 10ª vara de Brasília, que é a vara que vai receber esses processos que Fachin tirou de Curitiba e botou em Brasília, o juiz apressou-se ontem e já convocou Lula, que é réu do processo da compra dos Gripen suecos, os 33 caças para a Força Aérea Brasileira, já chegou um até, e o Lula e o filho dele. Porque havia depoimento marcado para 2018, eles não foram, para 2019 foi adiado, em 2016 eles foram feitos réus, vocês lembram? Na Operação Zelotes, em que, segundo o Ministério Público e a Polícia Federal, o filho de Lula, Luiz Cláudio, teria recebido 2 milhões e meio a pretexto, de um contrato a pretexto de prestação de serviços para a empresa que fez a intermediação da compra. E que teria, e que o Lula foi usado, participou disso como, fazendo assim, uma venda de influência, tráfico de influência, que é crime. Teve tráfico de influência, lavagem de dinheiro, no governo Dilma, quando foi efetuada, confirmada a compra desses caças. Mas enfim, eles estão convocados para os dias 20 e 27 e 28 de maio, para prestarem depoimento. Exatamente, 27 e 28 de maio. Bom, uma outra confusão aí, eu queria falar a respeito dela, né? Vejam só, saiu uma notícia de que o chanceler brasileiro, Ernesto Araújo, ministro de Relações Exteriores, lá em Israel, foi advertido publicamente por não estar usando máscara e teria imediatamente posto a máscara. Só mostraram isso. Minha gente, sabe o que aconteceu? Isso é fake news. Fake news é aquilo que César Maia chamava de factóide. Pegam um fato e deturpam o fato. Na verdade, ele estava sem máscara, na tribuna, fazendo um discurso. Depois que o chanceler israelense fez um discurso também, claro, sem máscara, na outra tribuna, do lado oposto. Aí, chegou o momento da fotografia. Ele saiu da tribuna, ainda sem máscara, e o fotógrafo disse, ministro, excelência, desculpa, mas vamos fazer a foto com máscara. Aí ele vestiu a máscara. Foi isso que aconteceu. Mas fizeram um barulho danado e nós sabemos por quê. Porque se ele fosse chanceler, naquela época, lá no governo Lula, não teria deixado o tiranete de Honduras, depois de destituído pela Suprema Corte e pelo Congresso, tomar conta da Embaixada Brasileira, botando as botas em cima da mesa de chapelão. Não teria permitido que o BNDES, que é Banco Nacional de Desenvolvimento, desse dinheiro para ditaduras por aí, como Cuba, como Venezuela. E é isso. Então, ele é execrado pelos que adoram Cuba e Venezuela. Sinto muito, nós temos que revelar a verdade, porque não pode ficar impune uma fake news, um factóide. De Brasília, Alexandre Garcia.